Muito mais pra ser feliz Natal Cheio de magia feito pra você Já é Natal, venha se surpreender Muito mais sonhos, muito mais presente Até Papai Noel comemora com a gente Muito mais feliz Natal No Natal do Continente, a cada 200 reais em compras Você concorre a um BMW i3, o carro elétrico da BMW E em novembro você ganha cupons em dobro, aproveite! Natal muito mais feliz é no Continente Shopping